Música Mais um Conexão Avaré no ar e o primeiro de 2020 E hoje você acompanha tudo o que vai acontecer no carnaval aqui de Avaré Desde as festas da represa até a folia na cidade Então se acomoda aí pra você não perder nada e vem comigo Música A folia por aqui tá bem animada Então vamos lá descobrir o que o pessoal tá achando, o pessoal tá curtindo o evento E se alguém tem alguma história legal de carnaval pra compartilhar com a gente Vem O que que te trouxe aqui hoje? A rock'n'roll né, principalmente Aproveitar a represa aí no final de semana aqui com os amigos e curtir o bom e velho rock'n'roll Tá curtindo o show aqui então? Sim, bastante Agora você, conta pra mim Você tem alguma história de carnaval bem engraçada pra compartilhar com a gente? História de carnaval? Ah, engraçado não, mas é... É... Saudade né Antigamente quando a gente tinha a nossa cidade aí tá aí os carnavais de marchinha nos jornais de sports e tal Então a gente sente um pouco da saudade E colocar um carna rock assim uma coisa diferente pra gente curtir também Isso é muito interessante pra gente vir aqui e aproveitar na bebê Obrigada Eu tô aqui com a Vivian, ela veio de Botucatu Vivian, fala pra mim, o que que te pensou de Botucatu pra vir pra cá hoje? É um atrativo né? É um carnaval diferente, o carna rock Que eu acho que é uma ideia bacana Trouxe essa inovação pra cidade de Avaré Eu acho que toda a região deveria ter um carna rock Com essa proposição né, de rock Não só as bandas de marchinha Mas o rock é bacana Foi com isso que a gente veio pra cá Curtir Boa banda Comida boa É música bacana E você tá gostando então? Amando Nós estamos amando Estamos numa turma Fechamos com esse propósito Curtir o carna rock Obrigada E você tá gostando Vamos lá Vamos lá Can't live in the pre-tube I'm live in the food Before I let you up to You make out the room From a bit of a quarter To a roll in the trap To a bit of a twist Já é o segundo ano que acontece o carna rock né Me conta um pouco mais Como foi que surgiu a ideia e tudo mais Bom, a ideia foi de dar uma opção diferente pra cidade Porque em qualquer lugar que você vai É tudo carnaval tradicional Então, como eu curto muito o rock and roll O pessoal daqui também Tem muitos amigos que tocam Convidei o pessoal do passado Pra vir fazer uma festa aqui A repercussão foi muito legal Então esse ano já tá um evento bem maior Uma repercussão muito maior também E a ideia é manter Conseguir fazer isso pelo menos uma vez por ano Um evento de rock and roll aqui na BB E o que vai rolar tanto aqui hoje? Bom, hoje já foram cinco bandas Tá rolando a sexta E a gente vai ter um encerramento com o cover do Red Hot Chili Peppers Acabou Então tá muito legal Muita gente vindo Muita gente curtindo Vocês são o cover do Red Hot, certo? E o que vocês prepararam pra cá hoje? A gente preparou um repertório bem mais calmo hoje Assim, em sentido do repertório em si mesmo Fazer um pouco mais do lado do lado Muitas músicas mais famosas Que a galera mais conhece do Red Hot mesmo Pra gente trazer um show bem bacana pra vocês aqui Vai ter só Red Hot ou vai ter mais ainda? Vai só Red Hot É a nossa proposta hoje Agora eu quero saber de vocês A gente tá em carnaval Época de carnaval Aquela folia e tudo mais Alguém tem alguma história pra compartilhar aí? Nossa, cara Nossa Eu acho que eu não tenho A gente não faz nada A gente não faz nada É mais que eu passei Lucas, conta pra gente Como foi que surgiu a parceria entre você e o Rafael Pra organizar toda a festança daqui hoje? Tudo bem? Então, o Rafael me procurou Eu já conheci o Rafael De um tempo E pelo Bulldog ser uma referência hoje no Rock na Cidade Ele quis agregar aqui na BB Pra trazer um pouco de um público melhor E as bandas e tudo mais Ele entrou em contato pra ver se a gente queria E pra gente foi bem legal também, né? Nós estamos em Avaré Vai completar dois anos Hoje Na verdade mês que vem E pra gente Tá sendo uma satisfação Poder sair de Avaré um pouquinho Sendo em Avaré Mas na represa que a gente tanto preza, enfim Então foi assim que surgiu essa parceria A gente conversou e chegou Que tudo, né? Seria um evento bem legal Pra você ter um evento diferenciado Um evento voltado pro Rock É um atrativo? É uma chamada pro pessoal vir, né? Na verdade é assim Acho que o público A maioria do público hoje é bem sertanejo É... Pagode, enfim E o Rock Sempre ficou um pouco de lado E eu acho que eu como Idealizador da ideia do Bulldog O Rock sempre esteve presente Na vida de todo mundo, né? E no Carnaval É... Falta um pouco de Rock Então a gente resolveu fazer esse evento Com esse tema E eu acho que todo mundo tá gostando Tô aqui com a galera do Outro Rock Que acabou de sair do palco Que tava agitando ali Pôs todo mundo pra pular, né? Legal Muito bom A gente gostou do evento Um evento bem familiar Pessoal acampando aí Veio prestigiar a BB E as bandas que tocaram Todas aqui hoje Ainda temos Red Hot ainda que vai rolar aí Muito bom A gente gostou muito de participar E como que foi receber o convite Pra estar aqui hoje? A gente ficou muito contente De poder estar prestigiando o evento Aproveitar que é um Carnaval É a gente mostrar a nossa cultura Que é o Rock'n'Roll Então a gente poder mostrar um pouco Do nosso sangue Do nosso que tá na nossa veia aqui É muito importante Ainda mais com um monte de banda legal Que tá aí pra gente prestigiar O Long Live Rock'n'Roll Eu tinha perguntado pros meninos Como que tinha sido a preparação Do setlist E vocês escolherem as músicas Eles falaram que foi muito corrido Foi mesmo? É... Foi muito em cima da hora A gente conseguiu fazer o setlist Né? Foi um prazer tá aqui Tocar aqui no Carnaval Espero que a gente venha Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.